Se você está pensando em se mudar para a Inglaterra, seja para trabalhar, para estudar ou simplesmente conhecer mais sobre a vida aqui, então esse vídeo é para você. Hoje eu quero compartilhar algo que pode ser muito útil para você que está planejando essa mudança, o meu livro, onde eu falo em detalhes sobre o mercado de trabalho e a cultura britânica. Indispensável para quem quer viver essa experiência da melhor forma possível. Muitas pessoas me perguntam o que é necessário para vir para a Inglaterra, quais são os desafios e como se preparar da melhor forma. E por mais que eu adore ajudar com dicas e informações rápidas, percebi que uma resposta simples nunca é suficiente para poder cobrir tudo o que envolve essa jornada. Por isso eu decidi colocar toda a minha experiência e pesquisa em um livro completo e acessível. O livro traz uma visão prática e realista de como é viver e trabalhar na Inglaterra, desde o momento que você decide vir até os primeiros meses de adaptação. Vamos falar sobre aspectos essenciais como mercado de trabalho, que tipos de vagas estão em alta, como funciona o processo seletivo, as diferenças no ambiente de trabalho e comparação com outros países e o que os empregadores britânicos realmente valorizam em um candidato. Se você está pensando em conseguir um emprego aqui, essas são informações que podem fazer toda a diferença. Além disso, um dos pontos mais importantes que eu abordo no livro é a cultura britânica. Entender os costumes locais é essencial para uma boa integração, seja no ambiente de trabalho, seja no dia a dia. Saber como os britânicos lidam com o tempo, as interações sociais, a pontualidade e até a sutileza na comunicação pode evitar muitos mal entendidos e facilitar a sua adaptação. Esse é um tema muito relevante que está totalmente explicado no livro. Sim, viver bem na Inglaterra pode ser bem desafiador financeiramente, especialmente em cidades como Londres. Meu livro traz uma visão clara e organizada sobre todos esses aspectos, para que você tenha uma base sólida e saiba exatamente o que precisa fazer. Agora, por que comprar esse livro se você pode encontrar essas informações gratuitas na internet? Bom, a resposta é simples. O meu livro reúne tudo em um só lugar, de forma bem organizada, detalhada, com informações atualizadas e confiáveis. Não é apenas um guia rápido, mas sim um conteúdo profundo, fruto de pesquisa e experiência prática. Além disso, é uma leitura fácil e direta, ideal para quem está começando a planejar essa nova fase da vida. Eu coloquei um grande esforço para garantir que o livro seja o mais completo possível e útil possível. Então, se você realmente está comprometido a mudar para cá e quer se preparar da melhor maneira, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada. Eu tenho certeza que vai te economizar tempo, dor de cabeça, te dar mais segurança para tomar as decisões certas. Então, se você quer evitar erros comuns, se sentir mais confiante ao dar esse primeiro passo, meu livro está aqui para te ajudar. Com ele você vai aprender não só como sobreviver, mas como se destacar e aproveitar ao máximo tudo que a Inglaterra tem a te oferecer.